Música Mais de 2.500 agricultores familiares participaram do encontro estadual da agricultura familiar que ocorreu na sexta-feira em Sananduva, região nordeste do Rio Grande do Sul. A reunião tem como objetivo discutir a atual conjuntura da agricultura familiar, os desafios futuros e apresentar experiências desenvolvidas no campo. A atividade é promovida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da região sul. O evento marca também a comemoração de 2014 como o ano internacional da agricultura familiar, conforme declarado pela Organização das Nações Unidas. As cadeias produtivas ligadas à agricultura familiar no nosso estado respondem por 27% do nosso produto interno bruto. E de cada três municípios do nosso estado, dois municípios têm até 10 mil habitantes. Portanto, são municípios onde o setor primário, a indústria, o comércio e serviços têm uma profunda relação com a agricultura familiar. Por isso a importância deste encontro, por isso a Federação da Agricultura Familiar, a FETRAF, como importante nesta organização desses produtores, a sua organização política, social e econômica desses 380 mil agricultores familiares. Um documento final resultado dos debates e propostas discutidos pelo segmento em encontros anteriores, abrangendo questões como conflitos agrários, previdência social, saúde, mulheres, juventude da agricultura familiar, infraestrutura para o meio rural, organização, produção e meio ambiente, foi entregue pelos agricultores familiares, lideranças sindicais para autoridades presentes, como para o governador Tarso Genro.